Olá, amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para rezarmos o nono dia da novena de São Bento. Então, coloque desde já a sua intenção e hoje nós encerramos a novena de São Bento. Então vamos rezar juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. São Bento, poderoso protetor daqueles que estão em dificuldade. Olhe-me nos meus sofrimentos. Confio completamente em tua intercessão poderosa. Queira amparar-me nas dificuldades. Obtenha-me e seja livre desta desgraça. Dá-me a força para suportar este sofrimento, conforme a vontade de Deus, a favor da minha salvação. Amém. A cruz sagrada, seja-me antes. Não seja o gradão, meu dia. Retira-te, Satanás. Não me aconselhes coisas antes. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Nono dia. Naquele tempo, dizia Jesus, Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançaram misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos filhos. Jesus Cristo mostra, assim, o caminho da felicidade, mas os meios são diferentes de alcançar. Os homens procuram a riqueza, o gozo, a estima e o poder. Jesus exalta e abençoa a pobreza, a doçura, a misericórdia, a pureza e a humildade. Na cruz está a salvação, na cruz está a vida, na cruz a proteção contra os inimigos. Na cruz, o complemento da virtude, a perfeição da santidade. Toma, pois, a tua cruz. Segue-me a Jesus e caminharás para a vida eterna. Eis que tudo se encerra na cruz e em morrer nela, não há outro caminho para a vida e para a verdadeira paz, senão a vida e da santa cruz e da mortificação cotidiana. Tolerem pacientemente as suas fraquezas físicas ou morais. Rivalizem em prestar mútua obediência. Ninguém procure o que julga útil para si, mas, sobretudo, o que é para o outro. Ponha em ação, constantemente, a caridade fraterna. Temam a Deus com amor. Amem o seu abale com sincera e humildade e caridade. Nada absolutamente preferem a Cristo e que Ele nos conduza, todos juntos, para a vida eterna. Oração Ó Deus, que fizestes o abado São Bento, preclaro mestre na escola do vosso serviço, concedei que, nada preferido ao vosso amor, corramos de coração dilatado no caminho dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Cruz, seja minha luz. Deus, o demônio jamais conseguirá seduzir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus amados irmãos, hoje nós encerramos a novena de São Bento e desde já agradecemos a você que rezou junto conosco esses nove dias, a novena de São Bento. Você que colocou a sua intenção, você que clamou ali a intercessão de São Bento. Nós acreditamos que São Bento intercede e leva os nossos pedidos, o seu pedido, até a ajuda de Deus. Amém. 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 Amém.